Ó, gente, se inscreva aí no canal, youtube.com.br pra você ganhar aí as camisas. Essa camisa também vai ser dada pra vocês aí, como foi a outra também. Eu nem sei o que tá escrito aqui. O que tá escrito aqui, Bosco? Futebol não se vê, não se ouve. Futebol se sente. Futebol não se vê, não se ouve. Futebol se sente. E é o que eu senti na minha primeira viagem internacional. Eu fui pra Nice disputar um torneio em Nice. Que era aquele... avião da Vali, que lembra? Que era aqueles aviãozão grandão. Cagaço, cara. Já foi um cagaço pra fazer o passaporte, né? A gente parou em Paris, no Charles de Gaulle, que hoje eu sei, né? Quem foi Charles de Gaulle era seleção. Eu tinha 14 anos. Eu acho que era sub-14. Juvenil. Juvenil. Pô, joguei pra c******. Joguei pra c******. Joguei pra c******. Eu nunca tinha saído de Santo Antônio de Poce, Olamba, Serra Negra. Aí você vai pra Paris, cara. Eu nem sabia o que era Paris, falar a verdade. Nem sabia que o Bonaparte, por exemplo, pegava aquele cabalo branco e passava nas tendas dos soldados. E ficava uma semana nas tendas, né? E a gente parou em Paris, no Charles de Gaulle, um aeroporto muito enorme, né? Um dos maiores do mundo. Mas antes disso, já na saída do avião... Pô, eu não tive medo, né? De andar de avião. Mas você... O jantar... A comissária, né? A mulher vinha com aquele... Com aquele paninho quente. Aí você não sabia que p**** é aquilo lá. Sabe? Ninguém falar pra você o que é aquilo lá. Porque aquele paninho quente é pra você limpar a mão, sabe? Você pode enxugar o rosto. Você ter três tipos de jantares. Você ter a janta, o café da manhã, tudo isso. Tipo coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E essas coisas a gente não dá muito valor, né? Principalmente os filhos de hoje não dão muito valor isso pros pais. Porque hoje a gente vai no... A gente ir no parque e a gente dá valor pro pai. Hoje os moleques só querem ir pra Orlando, pra Disney, pra Los Angeles, pro Japão. E hoje a gente dá tanta coisa pros filhos da gente que a gente, às vezes, não lembra o que a gente passou. E essa viagem foi tão maravilhosa. Porque quando eu cheguei em Nice, que é uma cidade incrivelmente maravilhosa, os táxis eram tudo Mercedes. Eu nunca tinha visto uma Mercedes na minha vida. Fui considerado um dos melhores jogadores do torneio, sabe? Aí eu voltar pra Campinas com a agasalha da seleção, com a chuteira que era topper, né? Com a camisa da seleção que eu tenho até hoje. Pro menino que saiu de Santo Antônio de Poço conseguir isso... Pô, é muito f***, velho. É muita história pra fazer. Tanto é que quando eu comprei uma camisa do Mônaco, que é uma camisa incrivelmente maravilhosa. Que é bonita até hoje a camisa do Mônaco. Porque a gente ganhava 100 dólares a diário. Eu comprei uma camisa do Mônaco, que eu nem sabia de Mônaco, né? Ficando mais velho, eu fui entender o que era Mônaco. Tanto é que os meninos... Eu estudava no Vila de Linha e um dia eu fui com essa camisa. Eu falei, ó, eu fui pra Paris com a seleção brasileira, todo mundo tirou sarro de mim. Ah, que você foi o quê? Lá que eu mando ser metido. Você não foi nada. Eu falei, eu fui. Fui pra Paris, fui pra Nice com a seleção brasileira. Ah, foi nada. Falei, ah, vamos tudo tomar no c*** vocês todos, cara. E aí, depois, esses meninos que... Que acho que estudaram lá no Vila de Linha, talvez vocês devam estar assistindo agora. E eu fui não só pra Paris. Na verdade, eu fui pro mundo. Eu tô aqui no Japão, eu tô correndo, mano. E o Corinthians é de coração. Eu também... Me aconselho! O primeiro cruzão fechado na boca dele! Valeu! Valeu pra dentro! Fala, como é que os japoneses compõem minha atadinha que eles encontram na sala esquerda? Quem sabe? Como é que é? Eu faço tudo isso. E aí, você não viu o namorado aí ou não? Não, não vê nada de namorado.